Sorte ou azar Joga pra mim, vem VIP Até que eu quero amor, mas meus olhos dano game, game, game VIP Eu gasto em gola, man, isso é claro, bem VIP Até que eu quero amor, mas meus olhos dano game, game, game VIP Eu gasto em gola, man Joguete do tipo nas ações, toda atmosfera Tento brina nessa rapa e agora ninguém me pega Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala, então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco, quase nada